Ora, ora, senhor, ora, ora, finalmente nos encontramos, não é mesmo? Eu vou te fazer uma pergunta, seja claro e objetivo, está entendendo? O senhor, caga duro ou caga morro? É, caro senhor Bunninger, devo dizer que eu capo da maneira que o senhor desejava. Sabe a resposta? Fiquei sabendo, porém, que o senhor tem uma língua muito grande. Andou falando sobre o terceiro rege, falando sobre o racionamento de alimentos, chamando de guerra subversiva, guerra opensiva. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É, caro senhor Bunninger, devo declarar que às vezes é preciso prestar atenção aos arredores, se é que me entende. Bravo. Pelo menos de alguma coisa o senhor tem incerteza, não é mesmo? Bom, pelo menos era isso que eu quisia a mim mesmo antes de ser submetido a maus tratos. Maus tratos? O senhor? Sim. Na minha cela entraram dois essens. Um veio me apontando a mantela, o outro me deu uma pancada nas costas. Ao ver que eu era a pessoa errada, olhou bem para o outro e disse Não, tá errado, não é esse. Me deu outra pancada na cabeça e saíram de lá e me deixaram cair nele mesmo. Fazeram o que? Erraram a mão. A gente só deixa de errar quando morre. E eu tenho que aguentar ouvir isso, não é mesmo? Me fale, senhor Pichuá, sobre as manifestações trazidas por Brett Schneider. O senhor é culpado ou inocente? Caro senhor Bunninger, se deseja que eu declare tudo, eu direi. Mas, se deseja que não declare nada, eu não direi nada, nem por cima do meu cadáver. Eu ainda insisto em ouvir o que você fala e o que Brett Schneider me traz. Isso me cansa, senhor Pichuá, que me cansa. Porque eu tenho 99 casos para resolver e eu fico aqui ouvindo todas essas asneiras. Aquele cagão deveria prestar mais atenção no que faz. Um dia farei com que admita que é um cagão. Acho que agora o senhor deve subir da minha frente. Senhor Bunninger, devo lhe agradecer muito. Agradeço mil vezes. Bom, se precisar de meus trabalhos, sou o vendedor de cachorros. É isso que eu faço. Vendedor de cachorros. Vem. Venha cá. Eu quero um cachorro. E de qual se trata? Ah, que bom que perguntou. É o Ludo. Aquele que tem a manchinha na orelha, sabe qual é? Ah, cara, senhor Bunninger. É claro que sei qual se trata. Já tive relações profissionais com tal animal. Eu o vi ali na praça um outro dia. Estava passeando por lá e o vi caminhando com alguém. Ele tem uma mancha branca na orelha, não é mesmo? Sim. Ah, pertencia a fódia. O conselheiro ministerial. É a menina dos olhos dele. Só como esse pedido de joelhos e se não for pedido de vitela, nada. Bom, de certa forma, devo dizer ao senhor que é praticamente impossível. Afinal de contas, pode não é qualquer tipo de pessoa que sai por aí falando mal de vista. Na verdade, ele é um colaborador. As pessoas já estão até passando a chamada de quismo. Ele é tcherno puro. Bom, isso eu não sei dizer ao senhor, mas ele tem uma barba tão louca que chega até a ser estranho de sábado. Eu quero um cachorro e o senhor vai me conseguir este cachorro. Bom, caro senhor. Olha, eu... Como disse ao senhor, não será possível. Eu posso lhe conseguir um cachorro policial, se quiser, que eu te levaria diretamente a cena do crime. E o que eu faria com um cachorro policial quando eu quero um duro? Ou você não quer me ajudar a se cansar no tadorzinho de uma filha? Caro senhor, clarinha, não me entenda mal. Será um prazer lhe ajudar. Mas o que as pessoas irão dizer ao senhor quando eu tiver o meu cachorro? O que as pessoas vão dizer quando eu tiver o meu cachorro? O senhor tem toda a razão. Afinal de contas, o senhor sabe muito bem o que fazer com elas, não é? Ótimo. Você consegue um cachorro, eu fico feliz. A minha esposa fica feliz. Olha como eu estou feliz. Calma, calma. Calma, calma. Eu quero um cachorro. Tudo bem, senhor. Eu queria ir conseguir um cachorro. Ótimo. Agora a senhora manda para a frente. Muito bem. Obrigado, senhor, que pode ir. O senhor poderia me fazer um favorzinho? Um favor, é? É que ao lado da minha cela havia um senhorzinho que estava preso junto aos políticos. É que muitas das vezes acaba tornando o ambiente um pouco desconfortável. Claro. Com sua licença. Ver aqui um pouquinho. Abaixo. Rua! Mais energia do cálice. Espero que o meu Deus esteja se desejando. Não, 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 não. Não, 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 não. É o fantástico. Aonde, senhora Copéca? Posso ir? Eu não, senhora Copéca. Senhor Jack. Como é possível? Ora, senhora Copéca. Eu que lhe pergunto como não é possível. Olha, na semana passada, o cabeceiro foi levado e só voltou as cinzas. Ele não deve ter dançado de acordo com a música, senhora Copéca. Como assim? É uma nova história. Ah, mas o senhor vai me contar. Eu quero saber como é a majestade. Ah, senhora Copéca. É um lugar nada agradável. Enquanto eu estava lá, estudei outras histórias de que no banco de concentração eles pegam as pessoas, as lavam de cabeça para baixo, jogam só na sua cara, soltam os cachorros e deixam que o lampe até que o devore. Ai, que horror. Vou pegar uma guardinha aqui para nós. Por favor, senhora Copéca. E como o senhor conseguiu escapar? Ah, senhora Copéca. Lá, eu conheci um general. Bonito, pra mim sair de lá, eu tive que nombrar as bolas botas, senhora Copéca. Botas. Botas. Não, não. Botas, senhora Copéca. Botas. Não tem problema. Vai ficar lindo em nós. Botas, senhora Copéca. Eu sei que o senhor precisou fazer. Enfim. Continue. Mas eu queria que eu conseguisse um cachorro. Berlim, 1945. A Europa foi libertada do reinado do terror nazista. O Exército Vermelho está travando suas batalhas finais. O Capitão Yussef Protov, oficial russo, lembra que o ódio era profundo demais. Que eles queriam terminar a guerra, aniquilar aquela força que queria matá-los. Enfim, acabar com ela de uma vez por todas. Bem que a sua senhoria disse que eu ia encontrá-lo aqui, não é mesmo? Ah, cara, senhor Boringer, como vai? Você acha que eu não sei que foi o senhor que me mandou aquele bilhetezinho pedindo 300 curas pelo cachorro? Ora, senhor Boringer, de forma alguma. Bom, mas o senhor deve me entender. Afinal de contas, é, preciso pensar mais à frente com todos os custos que a inteligência ou a gente. À frente do quê? E eu continuo aqui te ouvindo. Sabe o que eu acho? Que o cachorro está aqui em algum lugar. Eu vou mandar os meus homens vasculharem em cada canto disso aqui. Eu deveria muito bem matar todos vocês, tacar fogo neste lugar, viu? Ora, cara, senhor Boringer, não vamos nos exaltar. Como o senhor Boringer nos jornais, o cachorro foi roubado. Roubado, foi roubado. E o senhor acha que eu tenho cara de boboca? E eu continuo aqui, ouvindo todas as neiras que o senhor tem a me dizer. Parece que tem algo dentro do meu ser que fala. Fique aqui e escute até onde o idiota consegue ir. E o que está acontecendo aí? Ô senhor, onde o presidente vai? Lugar nenhum. Vem cá. O que está acontecendo aí? Carme, hein? Eu sou o que está lá meu. O dono tem um passo à frente. É, cara, senhor Boringer. Devo dizer que essa carne não pertence ao balão. Afinal de contas, se ele soubesse, não haveria mais de pacote para ver o que havia dentro. Carne sem dor. Quando eu digo que esse vulgarzinho aqui com ar de inocente, de inocente não tem nada. Não é mesmo, senhora, que pega? Isso aqui é uma verdadeira filial de mercado negro. Escute aqui em cima. Esse lugar não é uma filial de mercado. Escute a senhora que vai me dizer que ela não tem a pergunta, senhora Copéca. Eu deveria mandar matar todo você. Inclusive você, que vem comigo agora. Tome um pouco, senhora Copéca. Olha, de melhor, eu juro que a partir de hoje eu irei lhe proteger. Agora não precisa mais. E por sinal, quando o senhor chove para morrer, todos nós. Eu sei que a Copéca é minha, senhora Copéca, eu sei. Eu não queria ter feito isso. Se não fosse essa minha ação com o mito. Mas eu já rindei. Eu já pedi tanto a Virgem Maria para que ela tire a sua fome de mim. Mas ela não passa. Eu vou fazer toda a minha ação com o mito. Os dias de Hitler estão contados. Ele deixa seu bunker para produzir um espetáculo final, como visto neste filme de propaganda. Haveria um soldado ou uma criança desejando morrer por ele? Pode ser, senhora Copéca. E eu vou procurar. Tudo bem. Senhora Copéca. A senhora sabe que Bonny, ou melhor, ótimo, ele tem uma criada, certo? Sim. E todas as noites ela vai naquela praça, certo? A senhora sabe muito bem. É, às vezes eu já vi ela aí no barco. Aí aqui está a senhora. Aí aqui está. Senhora Balu, me acompanhe, por favor. Combinado? Isso mesmo. Veja só assim ela também. Todas as noites no meio da praça, a sua criada vai para namorar. E a desculpa que ela sempre usa é que o cachorro tem que passear. Aí que entra e o valor vão, deixem bem a atenção no que vão apontar. Porque de um jeito odioso, esse cachorro temos que pegar. Porque de um jeito odioso, esse cachorro temos que pegar. Eu como sempre serei simples, homem de valor, vou apontografar. Espera aí, se eu não sei fotografar, não tem problema, maluco, tudo se aprende nessa vida. Vou dar um fotografar, que julgará todo seu chameuco, se pedirá a mesa pra lhe fotografar. Quando eu ver a cena ocorrendo, joga em seu olho peito de se cruzar. E a moça desesperada, o pão de coibar, tenta ajudar. Quando a moça ajuda o palomão, entrega o cachorro para segurar. Claro, o pé que o amarra no pão, o daquele jeitinho meio mal e mal. Quando a moça estiver distraída, saiba que a pedida o cachorro chamar. Enquanto a moça for imaginar, já estaremos longe daquele lugar. Enquanto a moça imaginar, já estaremos longe daquele lugar. Não! Alguma dúvida, senhora coberta? Não, eu não sabia que o senhor cantava tão bem e o senhor era um palhaço. Eu nunca fui tão humilhado, nem tudo. Muito obrigado, senhora coberta. Ganharia dinheiro no círculo. Eu já fudei pra ele, senhora coberta. Deveria investir, senhora coberta. Seu choque. A guerra matou cerca de 50 milhões de pessoas, a maioria civis inocentes. Para as mulheres da Alemanha, a aprovação continuaria mesmo depois de os canhões silenciarem. O livro, Uma Mulher em Berlim, é um relato profundamente perturbador sobre o estupro de mulheres alemãs pelos russos em 1945. Uma Mulher em Berlim. Fica um pouco difícil Eu sou o Rita Maria José E Carta aí meu senhor Eu me chamo Chuak Venho de uma cidadezinha lá no interior Chamada Plaga O senhor conhece Não, receio de não Não é não Sou o Rita Me diga uma coisa Se o reino ciente perde a guerra Será culpa da natureza? Ah Com certeza E no povo te vivo também Sim, sim, é claro É tudo uma questão de história Ela não se faz a escolher O que tem senhor Mourinho Sim E agora? Para onde vamos? Bom, eu não sei Se formos Para a direita Ou seja Para a direita Os animais estão lá Se formos para a surta Morremos congelados Eu posso estar aqui Ok Já consegui Não sei Eu eu quando translations Mas você Ótimo O segundo erro também E Robin Ótimo Ótimo E se formos a peste? Os vermelhos estão lá Para o centro? Morremos congelado Para a parte Também morremos congelado Então para onde vamos ser? Eu também não faço nem ideia Só sei que, independente da direção que foremos O que nos resta é a morte Eu já sei O atentor de incontinência Rápido Lá é a morte Lá é a morte Arte Onde? Onde? Vai ser uma pedaura